Hoje em dia, existe um crescente fascínio por práticas espirituais do Extremo Oriente. Segredos ocultos, escondidos e enraizados nos ensinos dos mestres durante quase 2.000 anos, conhecidos apenas entre aqueles que praticam estas artes até hoje. Quem são os mestres, gurus e senseis que fundaram estas místicas artes? Como é que estes homens desenvolveram técnicas, poderes e habilidades tão extraordinárias? E de onde veio a inspiração? Foram estas artes originalmente criadas meramente para a autodefesa e cura? Ou existe algo mais complexo e oculto a trabalhar nos bastidores? É possível separar estas formas de arte orientais das suas raízes espirituais? Será que existe um objetivo escondido por detrás da estratégia para unir estas práticas religiosas ancestrais à fé cristã? Assista a jornada da vida de um homem na sua demanda pela verdade. Uma vida de mais de 24 anos de treino nas artes marciais tradicionais, manipulação de energia e medicina chinesa. Acompanhe o seu percurso como estudante nestas formas de arte místicas, de amador a cinturão negro, de novato a quinto dan, e numa disciplina de alto nível em Kung Fu, Tai Chi e Qi Gong. Assista a como o Deus da Bíblia transformou o seu coração, retirando-o de um caminho de autodestruição e trazendo-o à sua maravilhosa luz. Descubra porquê que estamos neste momento a ser mundialmente inundados, com misticismo oriental e filosofias ocultas. Será que existe uma razão para estas práticas religiosas orientais de então estarem agora a ser aceites de forma transversal e retratadas em filmes, videojogos, revistas e literatura secular e mesmo cristã? O Dragão Revelado